Ataca ele! Ah, não! Olha só esse lagartinho burro. Esse dragão não chega a ser nem uma entrada. Cabeçalada! Se meteram com a moça com asas errada. Não sou sempre tão violenta. Só boa parte do tempo. Eu já tô cansado disso. E você? Agora, Banguel! Calma, dragão! Astrid, acaba com eles e depois a gente cuida do Kroger. Mas solução? Eu sei. Continua lutando. A gente não vai abandonar as moças com asas. Não! Ela tá em perigo! Estamos indo, Atali! Cabeça quente! Cabeça quente! É isso aí! Você conseguiu! Outro cavaleiro de dragão. É apenas mais um dragão. A nossa vitória está muito próxima. Aí! Voadores de dragão! Lembram das moças com asas? E aí, Kroger? Vamos acabar com isso? Na próxima vez, Soluço Adok. Tchau! 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 Tchau!